Oi gente, tudo bem? Bom gente, pra você que caiu de paraquedas aqui nesse canal e não me conhece, muito prazer, eu me chamo Gessilva, tá? Hoje eu vou gravar aqui um videozinho pra vocês de compras de bazar, tá? Eu sei que vocês gostam, faz tempo que eu fiz essas compras, gente. Só como tá muito frio aqui em São Paulo, né? Tipo, eu lavei, eu gosto de lavar, passar, entendeu? E demorou muito pra secar, né? Essa casa que eu tô morando agora demora muito pra secar roupa, e aí demorou, ó, entendeu? E aí não passei, não consegui passar ainda pra vocês verem, mas antes de eu usar eu vou passar, tá gente? Porque eu ainda não, não é que eu não tive tempo, na correria eu queria gravar pra vocês, e ao mesmo tempo na correria eu falei assim, Hoje eu vou gravar. Hoje não tem ninguém no quintal ainda, né? Tipo, o pessoal, o Cassiane saiu, e aí o Matheus ainda não chegou do trabalho, eu falei assim, eu vou gravar hoje, tá? Porque eu fico com vergonha, porque o Matheus eu sei que ele chega tarde, tipo, depois das duas do trabalho. E agora que tem gente aqui morando, e aí às vezes eu tenho vergonha de estar gravando, e tipo, a pessoa tá ouvindo, entendeu? Mas é isso, gente, chega de enrolação, bora pro vídeo, espero que vocês gostem, tá? Já peço pra você deixar o like, gente, se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, você caiu de paraquedas aqui, ainda não é inscrito, não vai embora sem se inscrever, tá? Faz aí Maratona G Silva, tem playlist aí, tem muitos vídeos, tá? Eu tenho mais de mil e poucos vídeos, mais de mil e duzentos vídeos aqui no canal, gente, então faz uma maratona aí, G Silva, pra ver as comprinhas antigas também, né? Pra vocês verem que dá pra comprar coisa boa nos bazares da vida, tá? Bazar, brechó, tá? Então faz aí a Maratona G Silva, tá? Não pula os anúncios, tá, gente? Que ajuda demais, tá? Que é com isso que a gente ganha dinheirinho, né? E é isso, se embora pro vídeo, tá? Espero que vocês gostem, tá? Bom, gente, pra começar a primeira peça, tá? Que eu vou mostrar pra vocês, tá? Essa peça, gente, eu falei pra vocês, né? Eu comprei lá no Manda Aqui, né? Pra quem é aqui de São Paulo, tipo, provavelmente sabe, né? Manda Aqui, o hospital Manda Aqui. Por mais que seja Zona Norte, mas muitas pessoas, às vezes, de outras regiões, de outros bairros, né? São encaminhados, às vezes, pra esse hospital, né? Então, tipo, é um hospital bem grande mesmo, tá? E aí, lá dentro desse hospital, né? Tipo, tem um jardim imenso e nesse jardim tem a casinha rosa, né? Que é o bazar do Manda Aqui, tá? Confesso pra vocês, gente, que não são todas as coisas, assim, que compensa comprar, tá? Tem coisas que é muito caro, tá? Tem alguma coisinha ou outra, né? Que é barato, tá? Mas, pra gente que gosta de comprar em bazar, né? Se for uma coisa que compense, que a gente esteja precisando, esteja barato, né? Tudo bem. Essa comprinha que eu fiz aqui, gente, o pessoal, não essa, mas tinha outra coisa lá, um tênis lá, que era cliente brigando com a pessoa que coloca os preços, né? A pessoa colocou um tênis lá de 200 reais. A pessoa tava, assim, tipo, horrorizada, foi lá reclamar pra ele baixar o preço, que ela gostou do tênis, mas ela não ia pagar 200 reais no tênis, né? Usado, entendeu? Por mais que fosse de marca e além do mais um bazar, né? Tipo, eu acho que a pessoa perdeu o senso, né? Tipo, sei lá, 200 reais. Estava 200 mesmo, gente, porque eu vi na sola do tênis lá, marcado com a cadeta azul, 200 reais. Eu não lembro se era da Nike, era da Nike, se eu não me engano. Entendeu? Branco, mas eles não... Eu acho que ele perdeu o senso, tá? Mas é isso, gente, pra vocês que gostam, né? Espero que vocês gostam, tá? E é isso. Gente, a primeira compra que eu vou mostrar é essa calça aqui, ó. Falei pra vocês que eu tava precisando de calça, assim, sabe? Molinha pra ficar em casa. Ela tá em perfeito estado, tá? Ela tá com dois defeitozinhos, mas tirando isso, não tá manchada de candida, sabe? Tipo, não tá destruída, tá? Mas, assim, pra mim ficar em casa essa época de frio, né? Pra quem mora aqui em São Paulo, sabe que é muito frio, tá? Então, eu tô precisando dessas calças, assim, sabe? Pra ficar em casa. Porque eu tenho duas pra ficar em casa. Então, às vezes, vocês vão me ver sempre com uma meia branca, que é uma cheia de candida, e uma outra toda cheia de detalhe. Por quê? É... Vocês estão me vendo passando dedo, gente, porque tá chegando notificação. E tem umas notificações que param bem no meio, assim, da tela, entendeu? Eu tenho que tá passando dedo pra tirar. E aí, o que acontece? É... Eu tenho só essas duas, porque outras que eu tinha uma, tipo, do exército, rasgou, e o José puxou o fiozinho, eu fiz um short. Entendeu? E aí, eu tô sempre... Eu tô atrás dessas calças, assim, de ficar em casa, tá? Como era pra ficar em casa, eu falei assim, ah, vale a pena, né? Vale a pena, mas eu pintichei que eu não sou besta, tá? Essa calça aqui, ó, é um tecido bem molinho, tipo, como se fosse socialzinho, sabe? Bem molinho, não sei o que dizer o nome de tecido, né? Então, o defeito dela, gente, ela tem dois defeitozinhos, tá? Ela tava custando três, três reais. Tinha uma cestinha lá que tava custando três reais. E aí, eu peguei ela, e o defeito dela, ó, foi a costura aqui, ó, descosturou, tá vendo? E aí, eu tava enrolando, por quê? Porque eu queria passar e eu queria costurar, gente. Só que eu tenho que comprar linha preta, que eu não tenho, eu tenho só a branca, entendeu? E eu tenho que comprar uma linha preta. E essa daqui é de ficar em casa mesmo, sabe, gente? Tipo, às vezes de colocar aí ali no mercado rapidinho, não pra sair, entendeu? Mas coisas assim do dia a dia, em casa, entendeu? Mais ou menos isso. Esse daqui é o primeiro defeito. E o outro é aqui no rabicóleo, tá? Então, ficou aqui na bunda, ficou outro furinho aqui, tá? E aí, é... e ela tem essa listra branca aqui, ó, tá? Vai até embaixo. E tem um bolsinho aqui, ó, tá? Se ela ficar folgada em mim, a cintura eu não sei, mas se ficar folgada em mim, não tem problema. Provavelmente, o que que eu posso fazer? Dar umas pinças eu mesma. Eu vou comprar a linha mesmo, né, pra costurar os defeitos. E eu vou dar uma pinçazinha aqui, ó, a gente ficar em casa mesmo. Então, tranquilo, sabe? Pra dormir, tipo assim, bem folgadinha. Eu gosto, gente, tá? Então, ela era três reais, eu pechichei pra dois, tá? Foi, custou dois reais. Falei, moça, eu vou ter que costurar isso daqui, entendeu? E aí, a moça, ah, eu posso deixar por dois, tá? Ele deixou por dois. Dá pra pechichar no bazar também, tá, gente? E você vê que a peça não tá lá essas coisas? Pechincha, tá? Outra é esse casaquinho aqui, ó, bem bonitinho, ó. Tricôzinho, sabe? Ó, lãzinha, tá? E aí, quando você veste, ele fica com essa gola assim, ó, vendo? E aí, eu achei bem bonitinho, bonitinho mesmo, sabe? Se no dia a dia aqui, às vezes, não tá tão frio assim, você coloca só esse assim por cima, tá? Já tá tudo lavadinho, tá, gente? Falta passar, tá? Mas antes de eu usar, lógico que eu vou passar, tá? É bem simplesinho, gente, ó. Mas ajuda demais no dia a dia, sabe? Ah, não tá tão frio, vou colocar só esse daqui, tá? E é isso. Essa foi a segunda peça, tá? Aí, a terceira peça, gente, eu comprei esse tênis aqui, ó. Tá vendo? Ele não é coloche, ele lembra coloche, mas não é. Ó, assim, ó, eu paguei cinco reais nele, ó. É comum você chegar no manda-qui e encontrar... Gente, eu lavei, mas eu lavei só na máquina, tá? Ó, você encontrar nas peças, geralmente, essas bolinhas. Cada bolinha equivale a um real, tá? Às vezes você pode encontrar alguma peça com o número mesmo, mas às vezes... Mas como você encontrar assim, ó, com as bolinhas. Ou seja, ele estava um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ele estava dez reais e a mulher fez por cinco. Só que eu tinha pegado ele pra Júlia, gente. Só que ficou muito grande na Júlia, entendeu? Tanto grande na Júlia, quanto grande em mim também. Na hora eu nem prestei atenção no número. E uma, não dá nem pra ver número aqui, juro pra vocês. Agora que eu vi, número trinta e sete. Trinta... vai dar pra vocês verem, ó. Número trinta e sete, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Trinta e sete. Trinta e sete. E em mim ele ficou... Não é que ele ficou grande, gente. É porque essa parte aqui, o pico, é muito pra frente, sabe? Mas o que que acontece? Esse tênis eu vou deixar... Sabe quando tá chovendo? E eu preciso sair em algum lugar? Eu vou deixar pra esses dias de chuva, sabe? Porque eu odeio molhar meu pé, gente. Ai, meu Deus do céu, eu odeio... Às vezes a gente desce aqui o escadão, sabe? Ou a gente sobe aqui o escadão, que precisa comprar... É... Vou passar o dedo aqui pra tirar a notificação, gente. E aí precisa comprar alguma coisa? Aí tem que subir ou descer o escadão, gente. Ai, dojeira. Pituca esse galo. Poupa de cachorro. Lixo. Que às vezes a gente joga lixo na quinta-feira. E o pessoal... Na quinta... É... Terça, quinta e sábado é o dia que o lixo passa aqui. E o que que acontece? Às vezes, tipo, os andarilhos pegam, rasgam o lixo nos escadões, entendeu? Às vezes você vai subir... Ai, sabe? Uma nojeira. Aquelas escarradas. Aí eu fico com nojo. Então, esses tênisinho aqui eu vou deixar pra esses dias de chuva, sabe? Colocar... Pra não colocar os meus, né? Um. Ah, vou lá embaixo pra colocar esse aqui. Tá? Ah, já falei, né? Cinco reais. Tá? Outra peça também, gente, foi essa daqui, tá? Eu peguei na cestinha também, que era de três reais, tá? Ó. Peguei pra Júlia, ó. Tá em perfeito estado também, tá? É um pouquinho grandinho pra Júlia, mas não tem problema não. Qualquer coisa, ó. Eu pego uma linhazinha, tá vendo? Essa parte aqui dá pra costurar. Aí eu pego, ó. Desço um pouquinho mais pra baixo, ó. E costuro. Entendeu? E a alça fica menor. Ninguém vai ver, entendeu? E aí, só qualquer coisa, tipo, eu posso até cortar a alça mesmo e costurar, sabe? Mas ela ainda não experimentou, tá, gente? Como eu só lavei e aí eu ainda não passei, eu não deixei ela experimentar. Ou seja, eu não experimentei nenhuma peça, tá? Eu gosto de lavar, né? Porque, ah, compro o bazar, tá em perfeito estado, eu gosto de lavar. Então, gente, lavar e passar, tá? Se você não tem o preconceito em comprar, tá? Mas, tipo, assim, eu prefiro lavar, assim, de eu usar, tá? Ó, e é cinza, assim, ó, com essas flores, ó. Aí tinha uma outra também parecida, mas a outra tava mais ou menos, não tava tão bonitinha, não, tá? E é isso. Foi três reais. Mas tá bem boazinha, gente. Não tá desgastada. Sabe que às vezes tem umas blusas, você compra? E aí parece que foi torcida na mão e vai acabando desgastando. Essa não é, tá? Perfeitinho estado, assim. Eu tô comprando essas, assim, pra Júlia que já tá ficando mocinha, né? Aí se a gente for pra Bahia e Janeiro, né? Não sei. Aí dá pra, tipo, levar as que ela tem também, que já tão ficando pequenas. Tipo assim, que já é mais de menininha, entendeu? Aí a gente deixa lá pras meninas usarem, pelo menos em casa também, né? E aí, por último, né? As compras foram bem pouquinhas, gente, tá? Porque eu falei pra vocês, né? Tem coisas que compensam, tem coisas que tão baratas, tem coisas que são caras, tá? Bem caras mesmo, tá? E aí eu peguei só algumas coisinhas mesmo. Sabe quando você, tipo assim, já tá fixada naquela coisa? Ah, vou ver se tá baratinho, sabe? Mas você não tem muito dinheiro, tá? E é isso, ó. Peguei essa blusinha aqui também, ó. Eu tenho um vestido quase dessa cor, quem lembra aí? Olha aí umas compras antigas que eu fiz na Batista, na Igreja Batista. Eu paguei dois reais num vestido midi, lindo, novíssimo. Até hoje eu tenho ele, entendeu? Pra usar. Ai, meu Deus. Mas eu acho que eu já sei pra quem eu vou dar. Entendeu? Quando eu for pra Bahia, né, Sueli? Tá? E aí é mais ou menos assim, gente. Só que é um pano que estica, né? E é lindo. Eu paguei dois reais. Ele está novíssimo. A pessoa que comprou, não usou, tá? E na Igreja Mulher vendeu por dois reais. Lógico que eu não ia deixar lá dando bandeira. Nem que eu não usasse. Mas, tipo, tava dois reais, né, gente? Então. E ele tem uma fenda imensa aqui na frente. Lindíssimo. Com tênis branco vai ficar lindo. Entendeu? Mas é isso. Tem mais de anos que eu comprei esse vestido por um cruzeiro, tá? Mas eu sempre dou pra alguém que usa. E essa blusinha aqui, gente, ó. Ela tem essa amarração aqui na frente, ó. Mas ela tem outro tecido aqui por baixo da amarração. Ela tem tecido. Ela não é aberta, tá vendo? Só tem a amarração mesmo. Tá? E é de manguinha, gente. E dá a impressão que esse tecido aqui, ele é bem quentinho. Tá? E dessa marca aqui, ó. Tá? E aí, é que número? M. Tá? Ó. E aí, eu comprei essa daqui pra mim. Tá? Bom, gente. Essa daqui foram as comprinhas, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esquece de curtir e compartilhar. Comenta se você gosta desse tipo de vídeo, tá? Compartilha também, gente. Pra mostrar pras pessoas que tem coisa boa nos bazares, nos brechinhos. Meu sonho é ir naqueles bazares, tipo, raiz mesmo, sabe? Tipo assim, eu chegar lá de manhã e sair só à tarde, sabe? Tipo assim, cada puxada, assim, ser um flash, assim, sabe? Eu gosto, eu amo ver. Eu vejo os vídeos da Vitória Zartone. Acho que é Vitória Zartone. Vejo bastante, gente, quando ela vai naqueles bazares, sabe? Que tem, tipo assim, aquelas montanhas de roupa, sabe? Pelo menos ali ia tirar o meu estresse, tipo, eu ia me acalmar. Eu acho que tem que levar muito dinheiro, né, gente? Porque a gente acha. Ah, custa um real, custa dois reais. Mas puxa aí umas pecinhas aí a um real e dois reais no final da conta, quanto que dá? Entendeu? Tipo assim, tem que levar bastante dinheiro mesmo, né? E sempre desapegado que você não usa, né, gente? Igual eu falei do vestido. Eu não uso ele. Mas, é, sempre que eu vou pra Bahia eu levo bastante coisa pras pessoas, tá? Porque eu sei que lá eles usam. Não levo nada, tipo, velho, nada rasgado, nada manchado. Porque do mesmo jeito que eu não quero, entendeu? Que eu não aceito, eu também não quero dar pros outros, tá? Principalmente roupa de criança, tá? É, eu gosto de dar pra receber. Graças a Deus, meus filhos recebem muito, tá? Seja usada ou seja nova, entendeu? Mas, eu não tenho preconceito nenhum, eu cresci usando roupa usada, tá? Usada mesmo, de tal pessoa, minha tia ia daqui, de São Paulo pra Bahia, levava muita roupa. Tanto presente novo, quanto roupa usada e a gente usava, tá? Pra gente era presente, gente, tipo, sabe? Renovava o nosso guarda-roupa, por mais seja usada, entendeu? Então, vamos acabar com esse preconceito. É só lavar direitinho, bonitinho, que fica, ó, uma pechicha, tá bom? E é isso, gente, um beijo, tchau e até o próximo vídeo. Deixa aí nos comentários qual foi a peça que você mais gostou, tá? A peça que eu mais gostei de todas foi a blusinha da Júlia e a minha, que é igual essa cor aqui, né? Foi a que eu mais gostei, tá bom? Mas é isso, até o próximo vídeo.